Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanacos e coleções galera Eu sou o Ricardo Ibero E galera o seguinte Carregando O velho bordão Que sempre trago para vocês O Almanacos e coleções Não é só quadrinhos Vim trazer para vocês minhas últimas Requisições de Hot Wheels E um 5 pack Que eu estava querendo Há muito tempo E Queria trazer para vocês Para abrir e entrar nesse canal Antes de mal Quero trazer boas vindas Aos novos inscritos do canal Beleza Quero pedir engraçadamente Que aquele que ainda não Se inscreveu Vamos se inscrever galera No Almanacos e coleções Beleza Galera o seguinte Seguinte Na hype das aquisições Dos Hot Wheels Me trazer aqui Isso Logo eu vou mostrar para vocês Alguns temáticos Alguns temáticos Eu já mostrei Em shots Um desses Foi esse carro Que usado no filme da Barbie Acho que era usado pelo Ken É um GMC Hammer 2024 Tá Tipo uma picape Tipo uma picape Tipo uma picape Esse aqui usado no filme da Barbie Vem com o celular Do filme da Barbie Da HW Screen Time É uma coleção Fashion Essa aqui fecha Na coleção 10 de 10 Da Barbie Uma coleção De 184 De 250 Muito show Da situação Screen Time Esse aqui cheguei a mostrar Em shot para você Tem esse Esse outro Essa nova variação Do Batmóvel Batmóvel dourado Batmobile Batman 4 de 5 Do Batman A coleção Esse aqui é 137 De 250 Bonitão Tá Mais a variação Em breve Breve Tá Pretendem começar A fase dos expositores Que eu consigo Expositor Para Ter Né O Porque a maioria Dos meus hot shows Está tudo em cartela Não tirei Os primeiros Os úteis Os úteis que eu tenho Em cartela São chamados Luzes Né Na coleção Foi os primeiros Que eu adquiri Então Para manter Né Para manter a figura Para manter a miniatura Né Mais coisa Até Né Tipo assim Conservada Né Questão de poeira Aquela coisa toda Mantir todos Nos blitz Está tudo No blitz Futura 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 Média Pretendo tirar E colocar Né Conseguir uns Expo Botar Aqui na parede Aí Vai ficar legal Então Tipo assim Arrumar todos Os bats Bates móveis Juntinho Variações Variações de cores Vai ficar maneiro Tá É Tem esses dois aqui E agora Galera Deu O Fusta Bolho Galera Galera Esse aqui Que eu fiquei muito feliz Galera Que eu estava querendo Muito Tempo Galera Olha Esse aqui Tá Ó É o Five Pack Dos Zelosos E Furiosos Galera Olha que massa Galera Que top Tá Ó Muito show Tá Inclusive Brinantana Que eu estava querendo Aqui há muito tempo Ó É o carro Do É o Dodger Charge 170 Tá Pretão Do Dominique Toredo Olha Vem aqui Com o motorzão Aqui em cima Lindão Tá Ó É do primeiro Velosos Furiosos Esse E o carro Do Brian Né No saudoso Né É O 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 É o carro Usado Por ele Tá É um Toyota Supra Tá O O Do Do Dome É um Dodge 1970 Tá Ó Tá Aí Tem Um Pra Completar O 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 Tem Esse Mustang 67 Tá Usado Em Velosos Furiosos Desafio Tóquio Tá Que Eles Fazem os Drifts Tem Tem Esse Aqui Que Chevelle Tá Chevelle 70 Tá De Usado Em Velosos Furiosos 7 Tá Lindão Também E Pra Completar Tem Esse Aston Marche Aqui Tá 1963 Galera Em Velosos Furiosos 6 Lindão Né Parece Aqueles Aston Marche Usado 007 Top Veloos Furiosos Tá Detalhadão E Eu Vou Aqui Abrir Aqui Tá Pra Mostrar Pra Vocês Detalhado Item O Item Galera Vai Fazer Aqui Ajuda Minha Tesourinha Tá Aqui Ó Pra A gente Abrir Aqui Depois Eu Vou Eu Esse Aqui É um Tipo Da coleção Que Eu Mantei No Lixo Também Mas Aí Depois Eu Faço Aqueles Queiminhos Da Colinha E Ele Volta Certinho Só No Rasgar Aqui Ó Só Abrir Aqui Ó De Forma Né Que Ele Até Ajuda Ó Você Tira Aqui Né Todos Os Reviews Que Eu Mostro Item Por Item Olha Aqui Galera Ó Ó O Dodge Am Número 70 Tá Ó De 1970 Ó O Motosão Que Segundo Tá Esse Aqui Ó Do Dominique Torido Galera Olha Que Que Massa Galera Lindão Ó Ó Ó Ó Quem Quiser Aqui Ó Dá Deixar 70 Tá Lindão Ó Tá Ele Que Me Faltava Né Um Dash Né Que Faltava Dos Os Furiosos Deixar Aqui Esse Aqui Aí Vem O Do Brian Tá Do Brian Ó Lindão Brian Conan Ó Top É o Toyota Supra Né Ó Show de bola Usado no filme Né Esse Aqui De O Desafio Tóquio Ó Esse Mustangão Aqui É um Verde É um Metálico Bonito Tem coisa Que dá Pra Ser Tirando Do Brito Você Vê Melhor Né Ó Muito Show Tá Esse Chevele Aqui Também Não Fica Pra Trás Que É Lindão Ó A Frente Dele Ó Que Lindo Ó Essa Frente Do Chevele É Vale Destacar Né Galera Ó Muito Maneiro E Por Final Esse Aston Marte Aqui Esse Cromado Né É Um Prateada Cromado Ó A rodagem Dele Ó Esse Aqui Foi Usado No Seis Tá Perdão Que lindo Tá Show De Bola Todos Dos Velozes E Furiosos Ó Muito Maneiro Aston Marte Ok Show De Bola Aí Você Junta Com As Aquisições Do Carro Da Barbie Tá E O Batmola Vocês Vão Parar Em pé Aqui Para Me Ajudar Tá Pede Se Ganha Um Destaque Assim Aqui Vamos Se Ele Vai Colaborar Tá Então Esse É O Five Pack Tá Dos Elosos E Furiosos Tá Deixo Até Que O O Blister Aqui Tá Ladinho Tá Pra A gente Destacar Beleza E Galera Esse é o Vídeo De Hoje Tá Feito Semana E Aquisições Five Pack Dos Elosos E Furiosos Tá Pra Abrilhantar No Canal É Peço Aí Galera Que Acompanhe O Maná Coleções Facebook Instagram Não Perca Nenhum Vídeo Tá É Peço Que Ative Se Se Notificações Não Deixe De Não Deixe De Acompanhar Né Receber Notificações Do Canal Tá Bom E Quem Gostar Galera Deixe Seu Like Deixe Seu Joinha Eu Vou Encerrando Aqui Com Essa Pouca Especial Que Eu Fiz Quase Com Uma Partida Da Corrida Tá Eu Vou Encerrando Por Aqui Um Imenso Abraço A Todos E Até Mais